Oi, pessoal. Espero que sejam todos bem, gente. Como vocês já sabem, eu tô um pouquinho doente, né? Peguei um resfriado forte. Graças a Deus, eu já tô começando a ficar melhorzinha, né? E eu vim hoje aqui mostrar pra vocês. Um pedido que eu fiz na Shopee pra mim, gente. Chegou super rápido. Deixa eu ver se eu consigo soltar a embalagem. Olha que lindo. Eu amo as coisas feitas de animal print, né, gente? Adoro. E esse aqui foi o que escolhi pra mim. É um vestidinho, se não me engano, que agora eu não tô me recordando. Olha, ganha até um bilhetinho aqui, ó. Este look foi feito para você. Cada detalhe do seu pedido foi preparado por nossa equipe com muito carinho e dedicação. Esperamos que fique feliz com sua compra. Vamos adorar te ver arrasando com seu novo look. Publique uma foto e marque nosso no Instagram. Com carinho, equipe e story. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, que lindo, gente. Eu amei. Muito lindo. Vai ficar certinho no meu corpo. Olha. É um tubinho joncinho. Eu não vou provar agora pra vocês, gente, porque... Eu preciso tomar um banho, né, pra poder provar. Mas eu amei. Olha que lindo. Vai ficar incrível no corpo. Quando eu postar, eu posto uma foto mostrando como que ele ficou, tá bom? E este aqui foi o meu presentinho que eu escolhi pra mim, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Comente, tá bom? E até a próxima, se Deus abençoar. E até a próxima, se Deus abençoar.